No último episódio de Master League com o Mewall, nós estreamos a nova arena. E essa arena ficou sensacional. Agora é prosseguir com o Premier League, o FRA League e o FA Cup. Porque essa temporada tem tudo pra ser 10 barra 10. É isso, rapaziada. Estamos de volta com a nossa Master League com o Mewall. É, rapaziada. Hoje teremos muitos jogos. Jogos contra o Hamilton, o Watch for Borussia, o Crystal Palace e, finalizando, contra o West Ham. Clássico, o primeiro clássico na nossa casa. Lembro a vocês que perdemos o último clássico na última temporada. E eu não quero perder de novo. Eu quero ganhar pela primeira vez o West Ham nessa temporada. E tem que ser nesse episódio. Tem que ser na casa nova. E, mano, o meu time tá evoluindo muito. Farinha já tá com 83 de overall, Badia Chile 80. A rapaziada tá evoluindo muito. Almendra evoluiu pra 82, Martinelli 79, Pietro Pelega 79, Mery 82. O meu time tá evoluindo demais. Isso é muito bom. Nosso time tá escalado, rapaziada, pro primeiro jogo de hoje. Algumas baixas aí, porque tão cansados. Eu sentando pra baixo. Mas é isso aí. Esse time já é o suficiente pra vencer o seu Hamilton fora de casa. Antes de começar, se comem o like, deixa o like, compartilha o vídeo. Me sigam nas redes sociais, aparecendo na tela. Links aí embaixo na descrição, se você não é inscrito. Inscreva-se. É só apertar no botãozinho vermelho em inscrever-se. Clica aí. Automaticamente você estará inscrito no canal da Edeca. Aproveite, ative o sininho pra receber os dois vídeos. 11 e 15, Master League e à noite, vídeos aleatórios. Lembrando, essa semana teremos o Rumo ao Estrelato, ó. Fica de olho. E rola lá, Pelot. E ó, uniforme novo, hein? Vamos botar aqui o nosso querido Martinelli. Vocês já podem ver logo de cara, esse daí é o primeiro uniforme. Já tem o novo patrocinador. A Apple venceu a votação. Mais de 60% dos votos. Lembrando que o emblema ali do SkyBets, da Championship, eu ainda não consegui tirar. Não sei por que eu não tô conseguindo. Atrás temos aí o nome, né? A numeração. Vou ter que mudar isso daqui pra outra cor. O nome dele pra aparecer direitinho. Eu não sei qual cor eu coloco aqui pra combinar. Talvez um douradinho. Aquele douradinho ali do 1885, que é a data de fundação do Mewal. Acho que vai ficar legal. Eu pedi pro Marfute fazer isso. Enfim, esse daqui é o novo primeiro uniforme. Calção branco. Meião branco com o logo da Puma, né? Ali embaixo. E é isso. Não tem muita coisa pra mostrar não, rapaziada. Eu só vou no próximo episódio ajeitar o nome. Deixar dourado. E eu vou tentar fazer meu máximo aqui pra tirar esse emblema ali da Championship. Faltou também o emblema de campeão da FA Cup. Vou ver com o Marfute se ele consegue fazer isso aí. Lembrando que quem fez esse uniforme foi o gajo Hugo. Eu vou deixar o link do perfil dele do Instagram e também do Twitter pra vocês seguirem aqui embaixo. Ele faz encomenda de uniforme. Ele cria um uniforme do zero. É só você dar ideia pra ele. Ele cobra, se eu não me engano, somente 2 euros. Que dá aí 10 ou 12 reais. Vale muito a pena, cara. A qualidade do uniforme dele é 10 barra 10. Esse erro aqui de nome fui eu que errei na hora de configurar o uniforme dentro do game. Isso daí é fácil de alterar. Beleza? Mas o uniforme tá show. Então segue o Hugo nas redes sociais dele. Links aqui embaixo na descrição. Ainda vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje o segundo uniforme. Eu vou estrear contra o Borussão. Ah, eu tenho que mostrar o uniforme do Farinhas. Só esperar esse lance aí que eu vou mostrar pra vocês. Bom, esse daqui é o uniforme do Farinhas. É um vermelho vinho, né? Com preto. Enfim. Não tem muita novidade pra mostrar pra vocês, não. Uniforme bem bonito. E combinou com o Farinhas. Caiu bem nele, né, galera? O que vocês acharam? Ó, o segundo uniforme, já adianto pra vocês, que tem muito a ver com o novo escudo do Mewal, velho. Tá muito bonito. Muito bonito. Rebele. Passou, Reina. Que bolão, Reina. Só fazer, filho. Só fazer, filho. Boa, Reina. Bela bola do Pelegre. Segunda assistência dele nessa temporada. E uma baita assistência, né? Tadam! Nossa! Não é pra lá. Boa, bobo, hein? Ficou muito bobo. Que bolão! Que golaço! Mano, o Dembélé batou certinho, tirando o goleiro do adversário. Pô, e o passe do Pelegre, cara? Sensacional, Pelegre. Tá jogando muito, cara. Inclusive, eu te dou... Ah, não. Vou dar, vou dar, vou dar. Tá, eu vou dar, você tá dando pra baixo. Aí complica, né? Mas olha o bolão do Pelegre pro Dembélé, cara. Que isso? Que isso? O Pelegre tá jogando muito. Olha, tirado o Dembélé. Ó! Inclusive, o Dembélé tá saindo agora porque ele tá muito cansado. Botei o Ferreira pela direita. Boa, Igor. Vai terminar, galera. Mais uma vitória na Premier League. Linda! Estamos agora com 18 pontos. Boa! 18 pontos, porém o Manchester United não perde, né? Tá invicto na Premier League depois de 8 jogos. E olha aí, galera. Até agora eu não recebi uma oferta pelo R&E, cara. E olha que ele continua na lista de transferência, mano. Impressionante. Ninguém quer comprar o R&E, cara. Mano, parece que o estádio bugou, galera. Tá chovendo dentro do estádio. Não entendi, rapaziada. Provavelmente algum bug da configuração do estádio, né? Vou ter que falar isso lá com o menino que fez o estádio. Mas enfim, galera. Vai, Arpi! Ah, na trave! É algum bug, galera. Vou configurar isso daqui certinho. Talvez for até um bug de configuração da minha parte aí do estádio, tá? Vou dar uma configurada depois e volto com vocês. Eu até reiniciaria esse jogo aqui, mas eu não gravei. Geralmente eu só gravo quando eu começo o episódio, né? Eu teria que rejogar o primeiro jogo lá. Olha aí, cruzou. Fica aí, Farinhas. Lembrando que o time já está escalado. O editor botou aí na tela para vocês a escalação do time para esse jogo. Para cima do Oriol Busquets, filho. Para cima do Oriol Busquets. Vai no Martinelli, vai no Martinelli. Arpi satana para cima nesse jogo. Esperou o Martinelli passar. Vai Martinelli. Na velocidade. Atrás para o Arpi. Faz, faz, faz. Está lá. A disputa está boa, hein? Pelegre, oito gols. Arpi, sete gols. Os dois disputando, ó. Pau a pau para ver quem leva essa vaga de titular. Cara, para vocês terem ideia, o Arpi terminou a última temporada com 11. 12 gols, né? Essas ele já está com sete. O Pelegre já está com oito. Isso significa que o ataque melhorou muito nessa temporada. Ó, Cooper joga muito. Ó, Dedéco. Ele só tem 76 de overall. Não merece ser o capitão. Meu amigo. Vocês têm que aprender que aqui com o Dedéco, overall não significa nada. Olha ele chegando. Tira, Mendy. Bora, Martinelli. Oriol. Xavi. Olha como ele domina, ó. Olha como ele passa. Esse moleque, quando eu evoluir velocidade e físico, vai ficar maravilhoso. Ah, Martinelli. É muito difícil driblar nesse país. Ainda mais que o Martinelli. Ele é meio durão para driblar. Vou falar para vocês. Estou gostando do Martinelli, galera. Estou gostando. Ele tem participado mais que o Dembélé aí das jogadas. Estou gostando dele. Tem não. Tem não. Bora. Passou o Dembélé. Segundo gol dele. Em dois jogos. Aí, tive que tocar atrás, né? Era mais seguro. Mais seguro. Ah, Dedéco. Está favorecendo o Arp? Não. Ali era uma jogada mais segura. Jogada para matar o jogo. 2x0. Mas é bizarra a diferença do meu ataque para a última temporada para essa, né? Estamos jogando muito melhor. Isso é muito gratificante para mim, velho. E a eficiência defensiva que eu tive na última temporada, eu não perdi nessa, né? Então, eu consegui equilibrar mais ataque e defesa, né? Isso é muito bom. Vai mais um, mais um, mais um. Olha aí, mano. O meu ataque está jogando muito. É isso. Mais uma vitória na primeira linha, hein? O time está de parabéns, galera. Está de parabéns. Mas a vitória a gente mantém a terceira posição, só que a galera ali da frente não perde ou empata, né? Manchester United não perde, Manchester City não perde, Chelsea não perde, Liverpool não perde. Todo mundo bem na tabela. Bom, o time para esse jogo está escalado. Muitos jogadores com a Setona para baixo. Giovanni Reina, Martinelli, Arp. Até no time titular ali, nós temos o Pelegre, né? Mas entre setinha para baixo e o Setona, eu prefiro o setinha. Então, o Pelegre vai jogar esse jogo. Mas, enfim, o time está escalado. A gente vai pegar um Borussão bem forte, né? Haaland, Lutz, Kagawa, Rafael Guerreiro, Torgan Hazard. A zaga é muito boa. Só o goleiro que não, hein? Goleiro 69 de overall. Ou seja, eu vou chutar bastante de fora da área. A zaga é muito boa. A zaga é muito boa. Amém. Viram o novo uniforme? É, rapaziada. Vamos estrear o segundo uniforme contra o Borussão. Vamos pegar o nosso morenito aqui, o nosso morenaço? Olha só esse uniforme. Combina com o novo escudo, ó. Com o leão do novo escudo, ó. Que lindeza, galera. Que lindeza esse novo uniforme. Hugo, eu tô apaixonado por você, Hugo. A gente só esqueceu de botar o patrocínio da EB ali, Hugo. Faltou, mas não tem problema. A gente ajeita isso daí nos próximos episódios, hein? Ficou sensacional. Eu acho que eu vou trocar a fonte do nome do jogador ali de cima. Não sei qual cor eu coloco. Qual cor eu coloco aqui na fonte, galera? O que vocês acham? E falta colocar ali a logo do da EB, mas daí eu faço nos próximos episódios, fechou? E também faltou o emblema de campeão da FA Cup. Eu vou providenciar isso aí nos próximos episódios. Mas esse uniforme aqui ficou sensacional. Eu curti demais. Ô, morenaço! Linda, meu garoto. Por isso que eu te amo, moreno. Ferreira? Ah! Pelegre puxou muito pra ponta, cara. O Adembele tá crescendo muito pra cima do da Rode ali, hein? Tá dando certo. O Adembele. No meio, Ferreira! Não entendi o Ferreira agora, mano. Não entendi, velho. Por isso que eu tenho que chutar mais fora da área. O goleiro dos caras é muito fraco. Isso é 59 de overall. Ah, Dedeco, pra você overall não é tudo. Mas na minha mão. Na minha mão não é tudo. Na mão do time adversário é. Quando eu tenho um jogador com overall baixo, eu dou todo o carinho, todo o amor. Isso faz... Com que ele jogue mais. Jogando como se tivesse 80, 90 de overall. Eu tenho todo o amor, carinho que eu dou pro jogador. Ui, olha o passo ali pro Haaland, hein? Estamos melhores aí na casa do Borussão, hein? Isso mostra a nossa força. Ó. O Adyashini na cola do Haaland. Vem chegando o Cagal, mas aí meu novo lateral de esquerda tá com um cavalo. Ferreira chega na marcação. Chega igual o argentino. Calçando o Itzel. Vai tomar amarelo? Não. O Itzel não, né? O Itzel é o governador do Rio. O Itzel. Sai com o pé. Sai direito, sai direito. Legal, ó. Pergou no primeiro jogo. Goetz. Bateu. Atua a farinha. Boa, farinha. Primeiro tempo finalizado, hein? Vou tomar o Martínez na direita, hein? Será que dá certo? Se o Dembélé cresceu muito pra cima do Dahoud, o Martínez também deve crescer. Olha o Haaland! Não vou falar mais nada não, meus amigos. Eu não falo mais nada desse homem chamado Farinhas. Eu não falo mais nada. A gente vai ter uma homenagem grande pra ele, hein? Não só pra ele, mas pro Marcos Morano também. Isso nos próximos episódios. Fiquem ligados. Boa. Vai, Martinelli. Vai ser uma homenagem no novo estádio, hein? Cruza. Cruza com o pé. Direito. Não. Entregou, Martinelli. Entregou, Martinelli. Entregou, Martinelli. Entregou muito. Cooper. Volta pra área, Cooper. Volta pra área. Vamos jogar, vamos jogar. Toca rápido, Busquets. Toca rápido. 71. A Kanji. Ferreira. Cruzou o Dash marcando o Haaland. O que foi isso aqui, velho? Como é que o Dash sobra pra marcar o Haaland? Ah! Olha o Haaland. Farinhas! Mais uma. Boa, Farinhas. Botei a Almendra, botei também o nosso querido Giovanni Reina ali no meio. Vai pintar ali do ex mais uma vez, hein? Tô sentindo isso. Boa, tirou bem. Bateu de longe! Só da Borussia. Padiaxine, não sai da área. Fica lá, Giovanni Reina. Mais uma vez o Dash marcando o jogador alto. Mais uma vez. Mais uma vez. Sozinho, Pelegre. Tá sozinho. Meu time tá covarde nesse jogo. Eu sei que a gente tá jogando fora, mas pelo amor de Deus. Tem que agredir. Usou. Dash. Boa, Dash. Bora. Almendra. Acabou de entrar, Almendra. Vai, filho. Vamos, Pelegre. Começou. Não é possível que tu vai pegar o Almendra. Filho. Levanta, Almendra! Mano, o Rumeus é muito chato, mano. É muito chato, velho. Que zagueiro. Ah, vai. Último lance. Não, juiz. Não dá falta. Tá na bola. Jogada normal, juiz. Isso daqui é UEFA. De competição europeia. O bicho pega, velho. Não pode marcar uma faltinha imbecil dessa, juiz. Não pode. Não pode, juiz. Ah, Martinelli. Bica, bica. Vai. Empatezinho aqui não tá ruim, não, mano. Não tá ruim, não. Bom, pelo menos no outro jogo rolou empate. Ou seja, a gente manteve a liderança. A liderança não. A vantagem pro terceiro colocado de três pontos, né. Agora é só ganhar um jogo e acabou, galera. Um jogo e a gente já garante a nossa vaga na próxima fase. Vamos lá. Time escalado, hein. Jogo que antecede o clássico contra o West. Na nossa casa. Vai ser o primeiro clássico, né. Dentro da nossa casa. Que bola. Uh, na trave. Primeiro lance de perigo do jogo. Já vai na trave. Vamos olhando. Vamos olhando, nosso. Vamos olhando, nosso. Vamos olhando. Vai pra cima, Moreno. Vai pra cima, Moreno. Vai pra cima, Moreno. Reni. Ganhou ainda, mano. Vamos, James. Pena. Pena. Ah, solta a bola rápido, Reni. Ah, não prende não, Reni. Ah. Meu Deus. Só toca a bola. Só toca a bola. Tô sim. One out. Uma bela marcação. Vamos lá, Reni. Vamos lá, Reni. Tem que jogar bem pra pelo menos atrair um time otário pra pagar 20 milhões de euros livres a você, filho. Tá? Ele não tá caro, não. 22 milhões de libras, tá? E achar um jogador desse nível, desse nine, custando só 22 milhões de libras, é um achado pra gente, um achado muito bom. Tomou na jaca. Eu sei que já vai entrar uma grana aí de 25 milhões de euros da Apple, mas pelo amor de Deus, eu preciso de mais 20 milhões seu pra ficar com 45 milhões. E aí, com 45 milhões, mais 10 milhões que a gente tem agora, 55 milhões, amigo, eu vou trazer um craque pro nosso time. Eu vou trazer um craque pro nosso time porque a gente tá precisando de um ponto à direita que chame a responsa na direita, que vá pra cima, faça gol, dá assistência. Eu sei que o Dembélé tem jogado bem, mas o Dembélé ainda não tem nível pro nosso time. Infelizmente, ainda não tem nível. Ah, Dedeco, você pode evoluir ele, mano. Já passei dessa fase de evoluir, de ser estagiário, de estagiar esses jogadores jovens aí, mano. Tem que pegar jogadores prontos pra dar resultado pra gente, pra ir pra UEFA Champions League, ganhar a UEFA Europa League, pra vencer a Premier League, enfim, a gente precisa de jogadores assim. Vamos olhando, ó. Continua, lateral, continua. Isso. Passou dois, olha o bolo do Dumbia! Uh! Falta! Boa, acabou uma faltinha boa. Bota rápido, vai. Pelegre! Ah! Almendrá. Ah, Almendrá. Vamos, 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 vamos. Boge! Ah, mas aí, cadê o Pelegre, cara? Dribla, faz outro drible, mano. Eu não desaprendi a driblar no pé, eu não desaprendi a jogar. Pelo amor de Deus, Fonami. Último lance, último lance. Vem. 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 A Deco Lange já não tá dando certo nesse pé, mano. Vai! Ai, mano. Eu não podia perder ponto pro Crystal Palace. Não podia. Sei que o jogo é fora, mas... Quem quer buscar o Champions League tem que vencer o Crystal Palace fora ou dentro de casa. Esse empate a gente cai pra quarto e o Liverpool tá na cola. Não só o Liverpool, mas o Tottenham também, né? Agora chegou a hora. Clássico contra o West Ham. E o Moreno falou que tá empolgado, hein? Bom, jogo contra o West Ham é sempre muito difícil. Olha só, manos. Dash já evoluiu dois overais. E ele continua com a Santona pra cima brilhante. Ou seja, ele vai evoluir no mínimo mais um overall. 84 de overall. Eu peguei esse moleque que ele tinha em 77? 77, meu amigo. Assim, é a Master League é que eu tô conseguindo mais evoluir os jogadores. Até porque eu peguei o esquema de evolução aqui de jogadores, né? Isso tem facilitado bastante. Todos os meus jogadores têm evoluído. Ó, o Gabriel Martinez já evoluiu um overall, manos. Eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês como é que evoluiu os jogadores aqui na Master League. Eu vou passar umas dicas aí pra vocês. Eu já dei um vídeo aqui na Master League, mas eu vou fazer um vídeo exclusivo disso aí pra ajudar vocês. Beleza? Bom, time montado. Martinelli se atona pra cima. Só vou botar o Arp. Arp já tá há mais tempo aqui. Merece jogar esse clássico aí contra o West Ham. Que vai a campo com o Felipe Anderson, o Ajeti, o Sebastian, 82 de overall. O Yusche, o Rice, o Diop. Enfim, é um time interessante. É um time bom. Que venceu a gente na última temporada e eu tenho que dar o truque agora na Nova Arena. E aí, eu tô a gente na próxima temporada e eu tenho que dar o truque agora na Nova Arena. Do que eu tenho que dar o truque agora? Dez um time bom. 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 Olha lá, Pelota Nosso primeiro jogo Dentro de casa Contra o Eichmann Agora, por que não tapivou o contra-ataque no Reina? Vamos tapivou o contra-ataque no Reina E vamos lá, na verdade no Ferreira, né? O Reina tá fora desse jogo, eu tinha esquecido Onde é, Melé? Vai, já começa com tudo, vai Martinelli Nossa, Dembélé, que cruzamento horrível, cara É por isso que eu quero contratar Um ponta-direitado, você tá cruzando com o pé ruim, Dembélé Eu sei, mano, mas pelo amor de Deus Um cara que joga na ponta, cruzar assim, desse tipo Com o pé ruim ou com o pé bom Não dá pra aceitar, mano, não dá, não dá Olha o Sebastián, rale Boa, Abadir Achille Boa, 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 boa Boa, Martinelli Bello chute, belo chute Ah, Nibeli Passe merda, hein, Ferreira Troca pro Arp, jogou Olha Demole Vem, 10 Cola, cola Cruzamento Ah, subiu sozinho Boa, Melé Nossa, seria um bolão, hein Foi um bolão, ainda bem que não deu certo Boa, 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 boa Eu não consigo jogar bem Um jogo não me favorece nunca Nunca dá certo Meu jogo contra o Asher É impressionante, cara Impressionante Vou botar o Giovanni Reina Tô sentindo que esse jogo é dele Vou botar o Moreno aqui na direita Lembrando que o logo da Coca-Cola Na parte superior do estádio Eu vou trocar nos próximos episódios Já mandei a atualização lá pro Arthur Ele vai fazer nos próximos dias E vai mandar o estádio atualizado pra mim Não só essa atualização Mas a atualização De alguns bugs Como, por exemplo, da iluminação Na parte da noite Entre outras coisinhas, galera Hum, meio de dois aí complica, hein Vou avançar o time, galera Vamos jogar em cima Ah, era na frente, Dedé Era na frente, velho Sai, Farinha Sai, 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 sai Boa Um contra três, né Que beleza Vai, faz milagre Dumbeá Não avança muito, Dumbeá Pelo amor de Deus, Dumbeá Aí você deixa um buracão ali, Dumbeá Olha isso, Dumbeá Boa, Badir Ah, isso aí, jogando errado Aí eu vou tomar Farinha esse Olha a boca, Dedé Cara, essa maldita boca, Dedé Vai Vai Todo jogo contra o West É isso, irmão Caraca, velho Não é possível É clássico, seus malditos É clássico Vai, Arp Não tem ninguém Todo mundo Atrás Todo mundo atrás Ridículo Ridículo Vai Vai Bora, Reina Vai Vai Não tá impedindo, não Vai, toma Meu Deus do céu Meu Deus do céu Arp Arp Tá de castigo, Arp Tá de castigo Perdeu a titularidade pro Pelé Perdeu Acabou 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 Para recuperar vai ter que jogar o dobro do que você jogou nas últimas temporadas Ah, Dedé Ele tá cansado Ah, Dedé Cadê a substituição do Pelé Alegreada, Dedé Pelo amor de Deus Vocês viram o passe do Reina Vocês viram a bugada que ele deu Pra dominar Mais uma chance Mais uma chance Você virou reserva Você virou reserva Você virou reserva Vai, bota essa bola pra fora aí Vai, dá carrinho Para a jogada Isso, para a jogada Vai pra jogada Vai pro ataque Vai, acho que o Cooper vai pro ataque Isso, Cooper Vai pro ataque Vamos buscar dar vitória Vai Vamos buscar dar vitória Empatar mais um jogo contra o Weston Não dá 39 Se for pra empatar Eu prefiro perder, irmão Isso 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 Não termina Vai terminar Que pariu, Juiz Na moral, um minuto só de acréscimos, Juiz Um minuto só de acréscimos, Juiz Cara, cinco jogos contra esses malditos Uma derrota E quatro empates Eu não fiz nenhum gol Contra esses malditos, cara Nenhum gol É sempre assim, mano É sempre assim O meu time não joga bem O jogo não me favorece Vocês viram o cruzamento lá no primeiro tempo O 10 cruzou certinho pro Arp A bola O Cursor não trocava, irmão O Cursor não trocava É uma mandiga enorme, cara Inacreditável Inacreditável, cara Cinco jogos Quatro empates Uma derrota Não ganhei do Weston ainda nessa série, cara Incrível, mano Incrível Vocês são malditos Estão mal na tabela Décimo primeiro Três vitórias Três empates E cinco derrotas Mas eu não consigo vencê-los É impressionante Que raiva, cara Que raiva, mano Que raiva, mano Se eu não ganhar o próximo clássico Eu vou ficar muito puto, cara Vou ficar muito puto, cara Muito puto Enfim, mano Os próximos episódios Vamos jogar só a Premier League Dar uma adiantada aí Lembrando que o próximo clássico Contra o Weston É só no dia 7 de março Na 31 rodada Ou seja, falta muita coisa Pra chegar até lá E eu preciso ganhar do Weston, mano Eu preciso ganhar do Weston Pra esse próximo jogo Tá engalado Já tô engasgado, mano Já tô Não consigo nem respirar direito Porque é só empato E perdo pro Weston, cara Isso tá me irritando, velho Tá me irritando demais Eu nem falei pra vocês Mas eu perdi a quarta posição E olha só Tottenham 22 Milwaukee Milwaukee Chelsea 24 Liverpool 25 City 25 United 26 Isso só mostra que A Premier League dessa temporada Vai ser isso aí Vai ser isso aí Vai ser equilibrado Do início ao fim Rapaziada Deixa o like Compartilha o vídeo Vejo vocês amanhã Tamo junto Tchau